Prevenir é o melhor remédio. O inverno está chegando e com ele os casos de gripe. Para reduzir a quantidade de casos graves, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional que tem a meta de vacinar cerca de 90% dos grupos prioritários. A campanha de imunização contra a gripe faz parte do calendário do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Neste posto em Brasília, teve gente que não quis saber de esperar e veio se vacinar no primeiro dia. Fazemos questão de comparecer tão logo seja oferecida a vacina, porque é uma defesa indispensável, sobretudo para as pessoas com mais idade ou que enfrentem algum tipo de doença. Quase uma obrigação nossa, tanto por nós quanto pela sociedade, fazendo parte dela. Acho importantíssimo a gente ter essa responsabilidade e essa consciência. Nesta edição, o governo quer aumentar a cobertura vacinal que tem sido baixa nos últimos anos. A meta é imunizar até 31 de maio mais de 80 milhões de pessoas em todo o país, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários. Entre o público-alvo da campanha estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, povos indígenas, população privada de liberdade, pessoas com deficiência permanente ou doenças crônicas. E ainda, categorias profissionais, como trabalhadores da saúde, das forças de segurança, funcionários do sistema prisional e professores. Especialistas orientam que a imunização seja feita antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento dos casos de doenças respiratórias. A minha gripe é muito forte, me deixa de cama e agora não. Tenho uma gripe bem leve e não fico mais tão ruim como eu ficava antes. O que nós temos é de seguir esse caminho da proteção. Todos nós.